Oi amor, tá por onde? Vai demorar? Então já fica pronta, meia noite vou te buscar Leque de ponta a ponta, providência marula Olha não, fica aflito, perante perigo Não treme o conflito, sorrindo de aturar Ela vem de vestido, olhar cativante Vai me enfeitiçando com seu rebolar Não julgo invejoso, por falar mal da minha vida Eu sei que é seu sonho, tá do lado dessa bandida Posturado, bem cheiroso, elegante, tô ligeiro Não saio desesperado, sei que elas gostam é de dinheiro Não basta um rosto bonito, tem que ter ideia pra trocar Passa e pra eu te comer, passa e pra você sentar Passa e pra eu te comer, passa e pra você sentar Tô tão velho, então já fica pronta Meia noite vou te buscar Leque de ponta a ponta, providência marula Olha não, fica aflito, perante perigo Não treme o conflito, sorrindo de aturar Ela vem de vestido, olhar cativante Vai me enfeitiçando com seu rebolar Não julgo invejoso, por falar mal da minha vida Eu sei que é seu sonho, tá do lado dessa bandida Posturado, bem cheiroso, elegante, tô ligeiro Não saio desesperado, sei que elas gostam é de dinheiro Não basta um rosto bonito, tem que ter ideia pra trocar Passa e pra eu te comer, passa e pra você sentar Passa e pra eu te comer, passa e pra você sentar Então já fica pronta, minha noite vou te buscar Leque de ponta a ponta, providência marula 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 Então já fica pronta, minha noite vou te buscar Leque de ponta a ponta, providência marula Olha não, fica aflito, perante perigo Não treme o conflito, sorrindo de aturar Ela vem de vestido, olhar cativante Vai me enfeitiçando com seu rebolar Não julgo invejoso, por falar mal da minha vida Eu sei que é seu sonho, tá do lado dessa bandida Marcula Marula